Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um bilhão de reais vão reforçar os serviços do sistema único de saúde. O dinheiro é parte de uma série de medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde. Os recursos de um bilhão de reais podem ser usados para custear ações na atenção básica, na média e alta complexidade, assistência farmacêutica e vigilância em saúde, por exemplo. Estamos resolvendo a questão burocrática da definição de quanto para cada município. Publicada a portaria, havendo limite financeiro, pagaremos imediatamente aos municípios. E é a prioridade do governo federal quanto antes de cumprir esse compromisso. Também foram anunciadas medidas de qualificação dos trabalhadores do sistema único de saúde. Outros um bilhão e duzentos milhões de reais vão ser investidos na formação de 250 mil agentes comunitários de saúde como técnicos de enfermagem. A ideia é que com isso eles possam fazer atendimentos primários em domicílio, fortalecendo a promoção da saúde e a prevenção de doenças. 128 instituições de ensino já demonstraram interesse em participar das capacitações e as aulas, que vão ser gratuitas, devem começar em abril. Hoje o agente comunitário vê um problema e reporta para a unidade de saúde. Ele agora vai ver o problema, resolver o problema e no seu tablet, que estará conectado, ou no seu smartphone, já anotar no prontuário eletrônico daquele cidadão o procedimento realizado. O Ministério da Saúde também anunciou o credenciamento da primeira empresa do edital que prevê a informatização de 100% das unidades básicas de saúde do país até o fim deste ano. A ideia é garantir todos os serviços ligados ao prontuário eletrônico. O investimento inicial é de R$ 1,5 bilhão por ano, mas a economia com a implantação total do projeto pode chegar a R$ 22 bilhões por ano. O importante é que se conclua o plano de informatização, o PIUBS é fundamental, porque saberemos a partir dele o que acontece de fato na saúde das pessoas, não repetiremos mais exames, consultas, entrega de medicamentos, e teremos o controle biométrico do usuário para a segurança da sua informação de saúde e do funcionário para a garantia da melhor aplicação dos recursos humanos do SUS. E para eliminar distorções de preços pagos por medicamentos do farmácia popular, vão ser feitas adequações dos valores repassados às unidades que fazem parte do programa. Segundo o estudo do Ministério, alguns produtos têm hoje valores mais de 200% acima do mercado. Com a mudança, deve ser gerada uma economia de até R$ 800 milhões. Nada muda para o usuário, que continuará retirando o medicamento gratuitamente. O presidente Michel Temer assinou nesta tarde uma medida provisória que destina R$ 1,2 bilhão para a segurança pública no Rio de Janeiro. O montante vai ser investido em ações de segurança pública no Rio, que está sob intervenção federal, anunciada no dia 16 de fevereiro. De acordo com o governo, a intervenção levou em conta os avanços nos índices de violência no Estado, sobretudo durante o feriado do Carnaval. O general de exército Walter Braga Neto foi nomeado para o cargo de interventor. Estão abertas as inscrições para a 14ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática, uma competição que já fez história ao incentivar a melhoria no ensino e estimular os estudantes numa disciplina que tanta gente tem como vilã. Gabriela tem 13 anos e é celebridade entre os amigos da escola. Divertida e muito esforçada, a menina é craque com os números. No ano passado, ela conquistou o primeiro lugar no Distrito Federal na Olimpíada Brasileira de Matemática, que reúne alunos do ensino fundamental e médio de todo o Brasil. Além do reconhecimento, Gabriela ganhou uma bolsa de estudos e, como toda atleta, lembra da dedicação necessária para chegar à premiação. Foi muito gratificante, porque depois de todo o esforço, de passar o ano inteiro se dedicando, e também era difícil, porque eu ficava aqui e a gente tinha que continuar na escola. Esforço que o João Paulo conhece bem. Aluno do oitavo ano, ele foi prata na Olimpíada de 2016 e ganhou uma menção honrosa no ano passado. Mas na décima quarta edição da prova, agora em 2018, ele quer ir além. Quando eu pratico mais, eu fico bem melhor. E eu espero esse ano ser medalhista de ouro, porque eu estou bem mais dedicada do que ano passado. Já para Nicolas, matemática é mais do que uma disciplina, é diversão. O que eu mais gosto é fazer as contas, porque eu acho divertido. É o que pratica a cabeça e, como eu uso muito no meu dia a dia, é divertido de fazer isso. No ano passado, cerca de 18 milhões de alunos participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática. São alunos como estes, esforçados e apaixonados por cálculos. Não é mesmo? É! Na sala desta professora do Distrito Federal, não vão faltar candidatos a medalhista. Cristina dá aulas em uma escola pública do Distrito Federal e criou o projeto Matemática para Todos, onde 40 alunos têm aulas extras da disciplina duas vezes por semana. Eu trabalho com autoestima. Eles percebem que não é coisa para nerd, que não é um ou outro aluno que consegue. Qualquer um deles pode conseguir. Pode se sair bem em matemática, melhorar a nota, pode conseguir uma premiação. Então, acho que essa é a grande diferença. Perceber que é possível, que matemática, ela está no nosso cotidiano, ela faz parte do nosso dia a dia e ela é uma matéria totalmente acessível. O coordenador da Olimpíada Brasileira de Matemática explica que a prova é muito mais do que uma simples competição. Ela se tornou um instrumento para encontrar talentos e instigar os estudantes. A gente conseguiu detectar vários alunos em todo o Brasil que descobrem o prazer pela matemática através da prova da Olimpíada. Depois tem uma segunda fase em que nós oferecemos a todos os alunos que ganharam uma medalha na Olimpíada um programa de formação chamado Programa de Iniciação Científica. Por outro lado, a Olimpíada tem um programa de formação de professores, que é muito importante. Nós estamos tentando melhorar a qualidade do ensino de matemática no país e tem também uma preocupação em produzir material didático. E fiquem atentos, o prazo de inscrição termina no dia 2 de abril. Os alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio podem ser inscritos pelas escolas na página da Olimpíada na internet. E no mesmo site estão disponíveis materiais didáticos da disciplina. Corre lá que ainda dá tempo de treinar como os estudantes aqui do Distrito Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho